Olá, gente, tudo bem? Então, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Julia Pabres, eu sou estudante de medicina, atualmente cursando o sexto ano da faculdade, o décimo primeiro semestre. Então, na teoria, é o informe final do ano, mas com toda situação que estamos vivendo, não sabemos quando a formatura realmente vai ser. Mas, de qualquer maneira, eu estou me preparando para a prova de residência e hoje eu vou levar vocês comigo para estudar alguns temas de pediatria e ginecologia, porque faltam super pouquinhos os temas para eu zerar essa parte do curso para preparar a prova de residência. Então, vocês vêm comigo e vamos começar. Ah, um detalhe bem importante, sim, estou de pijama, sim, estou sem maquiagem, porque isso aqui é vida real, meu querido. É assim que eu gosto de estudar de pijaminha. Às vezes me arrumo, às vezes me arrumo, com certeza, mas hoje a preguiça está num nível, assim, estratosférico, então vamos estudar de pijama mesmo. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto